Boa noite Santa Cruz do Sul, sou Marina Vagnara, primeira prenda desta entidade, fundada em 20 de abril de 1986, traz como patrão o senhor Alexandre Batiste. De querência em querência, cultuando as tradições do pago, lhes apresento o CTG Sentinela da Querência. E com os senhores, CTG Sentinela da Querência e a gaita dos sonhos. A CIDADE NO BRASIL O som da gaita, eterna inspiração, musicando o tempo com seu toque sublime. Cada nota representa uma saudade, forjou nossa identidade, prenda minha, toda esquina. A CIDADE NO BRASIL Abre essa gaita, como se abre o coração, e nos meus olhos efetem a partitura. Abre essa gaita, e canta uma canção, toda esquina o teu som, é a voz da nossa cultura. A CIDADE NO BRASIL Em suas teclas o caminho do folclore Sares do teu fóreo e respira fundo a tradição Velha gaita no peito de algum gaideiro Conquistou o mundo inteiro até o rei do baião Abre essa gaita como se abre o coração Abre essa gaita como se abre o coração E nesse fóreo respira a tradição O mundo inteiro até o rei do baião No sul é a rainha, norte chama o sanfona Te apelidaram corjona, a fama do Todeschini Urbana e canteira, com ela não tem tristeza Alegria é uma certeza, não há quem não se anime Abre essa gaita como se abre o coração Abre essa gaita como se abre o coração E nesse fóreo respira a tradição E nesse fóreo respira a tradição Abre essa gaita como se abre o coração Na nossa temática Abre essa gaita como se abre o coração As gaitas Todeschini Que tanto contribuíram Para a nossa cultura Para a nossa música Levando o nome do Rio Grande Aos quatro cantos do mundo E uma das grandes curiosidades Todeschini era a gaita preferida De Luiz Gonzaga O rei do baião Aos quatro cantos do mundo Aos quatro cantos do mundo Aos quatro cantos do mundo E com os senhores, lá da capital da amizade, CTG, sente dela da querência. E com os senhores, lá da capital da amizade, CTG, sente dela da querência. Quatro passi se fa così così, quattro passi se fa cola cola, due di qua, due di là, la biondina me vuoi bracciar. Due di qua, due di là, la biondina me vuoi bracciar. Quattro passi se fa così così, quattro passi se fa cola cola, due di qua, due di là, la ritorna si la farà. Quattro passi se fa così così, quattro passi se fa cola cola, due di qua, due di là, la tiritomba si la farà. Due di qua, due di là, la tiritomba si la farà. 1, 2, 3, 4 Ei, ei 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A meia ganha é dança fresca e animada E nas alas se espalha a alegria Levanto a poeira pra formar a grande roda E lasco um verso pra conquistar as gurias Lá nos bailes do Sentinela Quando eu chego é bem assim Escolho qualquer prenda Porque todas olham pra mim Atenção, três, quatro Bora gaiteiro pra polca de relação Abre essa gaita que o posteiro tá esperando Espicho vale e vai levantar essa canção No contrapasso que o pano segue dançando Dança com qualquer prenda Acho que se enganou Porque eu só dancei contigo Mas foi o único que sobrou Atenção, três, quatro A meia ganha vamos dançar Eu quero ver se o povo sabe brinhar De improviso ou de verso decorado Pros bagaceiro Pra quem tá apaixonado Meu coração dividido Nessa paixão que envenena Tava com o olho na loira E o outro cuidando a morena E o outro cuidando a morena Tome tento na vida Quem tu pensa que é Não sou criadora de frango Pra querer um garnizé Atenção, três, quatro Roda que roda Na meia ganha A raça espora Piscar o chão E essa prenda Quando me olha Donde mexe Com meu coração Nunca ouvi tanta besteira Morena Aqui só tem gaúcho Falador Morena Fica comigo Contigo eu descobri o que é o amor Gostou dessa música? A meia ganha A meia ganha Vamos dançar Eu quero ver se o povo sabe rimar De improviso De improviso ou de verso decorado Pros bagaceira Pra quem tá apaixonado Olhem que coisa mais linda Vocês só sabem se gabar Gaúcho de verdade é este Que eu escolhi pra ser o meu pai Atenção, três, quatro O dia vem raiando de mansinho Ajeito as garra e preparo o selim No mesmo compasso Eu vou-me embora Vou lá de fora Vou voltar pro Erechim O dia vem raiando de mansinho E, as auch as garra e preparo o selim E, as que vem raiando de mansinho E, as que vem raiando de mansinho E, as que vem raiando de mansinho O dia vem raiando de mansinho Obrigado. É pra quem tem o pé leve, pra quem sabe, sapatear. A chimarrita balama, não é pra todos dançar. A chimarrita balama, não é pra todos dançar. É pra quem tem o pé leve, meu bem, pra quem sabe, sapatear. É pra quem tem o pé leve, meu bem, pra quem sabe, sapatear. Atirei na saracurá e batei um saracurão. Atirei na saracurá e batei um saracurão. E a saracurá voou, ai meu bem, foi parar no lagoão. E a saracurá voou, ai meu bem, foi parar no lagoão. Vou-me embora, vou-me embora, prenda a minha. Deixo aqui, meu amor, sem fim. Vou-me embora. Tenho de voltar pro Erechim. Quando a gaita se abre, toma forma o coração. O som que sai do fole, genuína a emoção. Quando a gaita toca, junto o passado ao presente. Acolhera sentimentos que ficaram tão ausentes. Guri a toda esquina, ouça a minha homenagem. De um gaúcho de coragem, caiteiro e trovador. Do guri a merece, o meu amor sem fim. Vou-me embora, prenda a minha. Tenho de ir pro Erechim. Vou-me embora, prenda a minha. Tenho de ir pro Erechim. Quando boto ela no peito, sinto o mundo em minha mão. Cada tecla representa um pedacinho do rincão. Quando boto ela no peito, sinto o mundo em minha mão. Cada tecla representa um pedacinho do rincão. Quando boto ela no peito, sinto o mundo em minha mão. Cada tecla representa um pedacinho do rincão. Quando boto ela no peito, sinto o mundo em minha mão. Cada tecla representa um pedacinho do sertão. Vou-me embora, vou-me embora, prenda a minha. Deixo aqui meu amor sem fim. Vou-me embora, vou-me embora, prenda a minha. Tenho de ir pro Erechim. Vou-me embora, vou-me embora, prenda a minha. Deixo aqui meu amor sem fim. Vou-me embora, vou-me embora, prenda a minha. Deixo aqui meu amor sem fim. Sem tiagtinho do rincão do rincão. Obrigado.